mas é ela pegou? é um lugar pra bater no fial só, aqui, naquela porra e quem mais te pega? a gente tem fiaba, tem fiaba os peixinhos pegam no rio aí, ó o legal é que a gente tem fiaba mas é bom mesmo é que ela te vira, esses peixinhos cobrinhos tanto pão pra lá nossa mas tá pensando que ela tem errado aqui, Jô a artificial é melhor aquela que afunda, né? a artificial é mais pra supinaré é aquela mesmo, amor assim, debaixo dos barrancos, assim, né? aham mas esses dourados que tá batendo aqui é suvira, fiaba, tilapia pois é, bateu muito hoje pois é pois é, aí é bom, hein? a gente tá sem isca e aqui, pra ver aqui, pra ver aqui tchau Tchau você ter uma olhada que eu a tá vendo como aqui vai com a cara não não um ano, vá até dá agora, vai tomar o que mais tá dando aqui? esse que otro que merece lá, o piampara piampara tá vendo o coração que tá lindo lá o que é agora, nunca ele tá batendo o dourado O Piafara pega aqui na terra O Piafara tem muito essa gente A gente está tão certa que a forma está aqui É super lá na cala Ontem está acontecendo lá Querendo a gente tem um parado ali Aqui não tem um parado ali Esse aqui é um parado ali O filho está do dourado Ele bate ali, bate ali Tem dourado ali, esse que está batendo aí é Dourado? Aí cheira, dourado Bate aqui de tchau Bate aqui de tchau Não pega aqui de tchau Ele está batendo em cima dos lados E as peixes, hein? É fiaba Tem que pegar fiaba ali no rio Pega as iscas, Lois Pega as iscas, Lois Pega as iscas, Lois Eu não quero aqui nem Meu marido Azeite 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 Lá naquele cantinho Lá no cantinho da esquerda Pega lambari Que está cheio ao andar Levanta Vamos lá Luiz Tira do carro a Alicinha Não, amor, aqui pega Tem uns alzinhos Tira do carro nem a água Pode puxar, pode puxar Não, 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 não Segura, maninha Como é que você vai sentir que está correndo? Ah, será que eu não vejo? Não Olha ele Você vai me dar o trânsito? Não, não pode ter nada Ele está limpa Ele está botando um saquinho Ele está botando um saquinho E ele está em preto Tem duas O Diogo acho que deu partida nesse carro hoje O Diogo deu uma partida nele hoje Deve estar no carro Bateu bonito, né? O Diogo Nesse trem aqui, é? É Aqui, é? É, está aqui em preto, em duas varinhas Ele está fazendo caramba aqui agora, o que é? Aonde? A chave está onde? Não é nada Ele deve estar alarmado O que ele está fazendo? Não é nada Ele não está Ele não está O que é que tem, amor? Mas não tem uma lista própria. Quem mora aqui perto, amor, para a frente, 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 a frente. É, mas é mesmo. O que é que tem? 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 O que é que tem?